Música Desde o ano de 2008, pelo menos, a discussão da criação de um parque central em Joinville, utilizando para isso o espaço do Batalhão do Exército, o 62BI, existe e é polêmica. Agora, a proposta volta com mais força, pois a cidade precisa, a população quer uma área, pelo menos, para que possa se exercitar, ler, fazer piqueniques, viver ao ar livre. As manifestações, das mais diversas, mostram que é preciso tomar também uma decisão política. Afinal, uma cidade do porte de Joinville não pode aceitar que não consegue gerir um parque público, utilizando, inclusive, uma área já consolidada, como a do Batalhão de Infantaria. O poder público deixou que se disseminasse a ideia de que tudo o que é da Prefeitura não é cuidado. Pelo contrário, se não é cuidado, devemos saber porquê e fazer com que se cuide. Faz parte da cidadania exercer essa pressão quando as coisas não andam nesta grande área, que é pública e federal, poderiam se instalar várias secretarias, como de esportes, cultura, meio ambiente, entre outras, que ficariam com o encargo da manutenção do espaço. Basta um bom projeto de gestão? O que não pode acontecer é o poder da especulação imobiliária tomar aquele espaço e transformar em prédios, o que já foi ventilado por várias lideranças da cidade. Joinville precisa de mais parques públicos, pois o cidadão que trabalha merece. Lazer ao ar livre e comecemos com algo que já está pronto. E depois vamos criando novos. Uma cidade sustentável e moderna precisa de parques para o lazer. Até o próximo Com a Palavra. Com a Palavra é oferta. O que é o palavra é diferente? Transcrição e Legendas Pedro Negri